Juni, Toni Oi Toni, o que tá fazendo? E aí, Juni? Eu tô por aqui admirando as constelações. Dá uma olhada nessa aqui. O que essa constelação te lembra? Uau! Ela parece uma minhoca gigante pra mim. É sério? Mas na verdade o nome dela é escorpião. Você reparou naquele rabinho bem pontudo que ela tem? Um escorpião? Isso é tão legal! Sabe do que mais, Toni? Eu quero muito dar uma olhadinha de perto. Então, acho que a gente deveria partir para uma aventura no espaço. Isso! Tchupi-tchupi-tchupi-tchup! Para o espaço! Separados para o lançamento. Três, dois, um, decolar. O céu azul atravessar. Um universo tão distante. As estrelas a passar. São brilhantes. Aventuras no espaço! Pi-pi-pó-bó-pi-pi-pó-bó. Pros alheis nossas saudações. Olá, pessoal! Pi-pi-pó-bó-pi-pi-pó-bó. Vamos achar constelações! Olá! Bem-vindos ao espaço, meus amigos! O céu azul atravessar. Um universo tão distante. As estrelas a passar. As estrelas a passar. São brilhantes. Aventuras no espaço! Pi-pi-pó-pó-pi-pi-pó-pó. Cuidado com o buraco negro. Ai, que medo! Bi-pi-pó-pó-pi-pi-pó-pó. Estrelas cadentes na lua. Olá! Bi-pi-pó-pó-pi-pi-pó-pó. Vou pelo espaço com vocês. Bi-pi-pó-pó-pi-pi-pó-pó. Espero vê-los da próxima vez. Bi-pi-pó-pó-pi-pi-pó-pó. Uau! Essa aventura foi tão maravilhosa! É, foi mesmo! E você viu quantas constelações existem? Além daquela escorpião, é muito legal! Hã? Sério? Existem mesmo outras além da escorpião? Juni, é claro! Existem várias delas. Tem a de leão, libra, virgem, aquário, capricórnio, peixes, gêmeos... Oh! Eu não acredito! Por que você não me avisou disso antes? Eu tava ocupada olhando pra elas! Agora eu sei porque as pessoas sempre dizem Você só vê aquilo que sabe! Então eu vou começar a estudar as constelações também! Tá bom! Então boa sorte com isso! Me fala onde elas estão mais uma vez! Pé! Vai! Só algumasinhas! Ah, eu vou pensar no seu caso! Não! Ah! Tchupi-tchupi-tchupi-chu! Curta! E se inscreva! Tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-tchupi-t